Boa noite pessoal, eu tô aqui com uma carga de toalha na LG, lavaria mais ou menos no nível 6, então acho que vai dar uma carga boa. Uma, duas, de rosto, banho. Um, dois, três, um, quatro, cinco, seis, sete, mais uma de rosto para fechar. Toalha de banho, nível alto, agitação longa, enxague, eco, centrifugação turbo, enxague e eco porque o enxague dessa máquina não é uma coisa muito boa, e assim que ela terminar o enxague e eco eu vou jogar em outra máquina para enxaguar e centrifugar de novo. E o eco é melhor do que o simples, porque ela devia ter a opção tipo de eco e simples, então ela faz o eco e mais um enxague, igual a vantagem, que ajudaria muito. Assim que ela enxague, eu volto com o vídeo. Acabei de adicionar o sabão, vou nivelar aqui. Então o sabão já começou a cair na roupa, atrás. E sempre fica um resto do sabão dentro do dispenser. E sempre fica um resto do sabão dentro do sabão dentro do sabão dentro do sabão dentro do sabão. E sempre fica um resto do sabão dentro do sabão dentro do sabão dentro do sabão. E sempre fica um resto do sabão dentro 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 Vamos lá. 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 Música 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 É, demora 10 anos pra pegar velocidade Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.